Se o DBD tivesse um Mount Rushmore de killers odiados, o Blight com toda certeza estaria nele. Depois dele ter sido lançado e esnobado pelos jogadores no seu lançamento, o Blight subiu os rankings para se tornar o segundo killer mais forte do DBD e o killer mais odiado de 2021. Mas se segundo as estatísticas, o Blight não é nem de longe o killer mais letal do jogo, como é que foi que ele conseguiu essa má fama toda? Bem, para começo de conversa, o Blight no lançamento quase merecia a zoação que ele recebia, pois ele não poderia quebrar paletes com seu poder, ele era mais corcunda que um velho de 90 anos e a visão dele era tão baixa que parecia que o olho dele era nos seus países baixos, sem contar com seu poder de ficar batendo a cara na parede que nem aqueles mosquitos que ficam se batendo na luz da sua casa quando está chovendo. Além do fato de que o Blight no lançamento tinha uma péssima colisão, quem disser que viu o potencial dele ser mais forte do que a Spirit ao ver o Blight pela primeira vez, esse cara é mais mentiroso que o LeBron James. Com o patch 4.2.2, foi dado a ele a opção de quebrar paletes rapidamente com seu poder e com o patch 4.6.0, foi ajustado a câmera para a altura dos olhos e não dos ovos. Como também foi melhorado seu problema de colisão e foi mais ou menos durante essa época que os jogadores descobriram uma jogada altamente roubada de Blight, o Hug Tech. Nessa época, os Blight Mans já faziam curvas de 180 graus nos loops, eles conseguiam dar uma volta na jungle dinha em 5 segundos e agora eles literalmente deslizavam ao redor de um loop inteiro, quase como se o mapa fosse feito de gelo. Eles eram mais liso do que o Jimmy e sabonete, só para destruir um pobre Dwight indefeso. O Blight tinha subido no ranking do DBD como se ele fosse o Shao Kahn roubando a alma dos outros killers e ele se tornou o segundo assassino mais forte do DBD, atrás apenas da Nancy, claro. Chegou a um ponto que os jogadores achavam insuportável jogar contra o Corcunda de Notre Dame. Eu conheço uns Emanéis aí que até hoje falam abertamente que se eles caírem contra o Blight, eles quitam. Muitos jogadores reclamaram do Blight e através do patch 4.7.1, a Behavior nerfou as curvas monstras do Blight ao adicionar um limite de quanto você poderia virar por cada frame, para assim tentar impedir os safados de DPI alta. Como também foi limitado o quanto você poderia girar através da sensitividade de controle. Para quem não sabe, os jogadores eles colocavam uma bind para girar com o Blight e o Billy nos botões Q e E. E assim você poderia girar na velocidade máxima para a esquerda ou para a direita, pois esse comando iria utilizar uma opção de sensitividade do controle. E aí você poderia apertar Q e ir para a esquerda com o mouse utilizando a sua bind de DPI alta e você conseguir dar uma curva monstra, bicho. Pois é, o objetivo desse patch foi remover essas curvas roubadas e a pergunta é, mas resolveu mesmo, Profits? No primeiro momento, os jogadores acharam que sim, mas com a popularidade do Hugtech e as sensitividades mais altas, o Blight continuou fazendo curvas bem longas, não tão roubadas quanto antes, mas através do Hugtech você conseguia curvar a maioria das estruturas, então o nerf da sensibilidade não fez tanto efeito assim. O patch 5.0.0 veio para tentar diminuir ainda mais a capacidade de virar a câmera do Blight, mas novamente os jogadores simplesmente se adaptaram, eu acho que ele já estava acostumado. O interessante é que a cada dia que se passava, um jogador novo era convertido a Blight Man, que é um jogador que só joga de Blight, ou joga mais de Blight do que os outros killers. Até eu comecei a jogar com ele nessa época e o motivo é simples, a mecânica dele é gostosa demais. Dá para ser utilizado para atravessar o mapa, para negar loops, e como ele é relativamente difícil de masterizar, você sente uma sensação de recompensa quando você utiliza ele no seu potencial máximo. O Blight, mesmo após tantos nerfs, ele ainda estava tão atraente quanto o Brad Pitt em Clube da Luta. Estava sendo criado um exército de Blights e ninguém estava percebendo isso, até que veio o fatídico advento do MMR. Os devs, eles tiveram a genial ideia de segregar os jogadores casuais dos tryhards, ao adicionar um sistema de pareamento baseado em habilidade. Mano, tu já pensou no MMR num jogo casual? Cara, que ideia pica. Então, você agora teria um número invisível que seria o seu elo, e através desse elo você seria pareado com outros jogadores que tenham habilidade similar à sua. Mas e o sistema que existiu desde o lançamento do jogo de pareamento, Profits? Aquele dos ranks bonitinhos lá que eles até mudaram o design e tudo. O que houve com eles? O Patrick mandou a merda, chablauzinho. Entre setembro e outubro de 2021 foi o lançamento do MMR e o sistema de ranks ficou inutilizado. Ele foi mais esquecido do que a Spirit depois do lançamento do nosso Corcunda Sigma. Mas esse não é o ponto. O ponto é que com o MMR, os jogadores de survival com elo mais alto só jogavam contra Nancy e Blight. Nancy e Blight o tempo inteiro. Todos os jogadores que foram jogados nesse elo mais alto, que nem necessariamente eram todos jogadores bons, bastava você escapar umas quatro partidas seguidas que você enfrentava um Blight e uma Nancy. Esses jogadores de elo alto, eles chegaram a uma fadiga tão grande de enfrentar só esses dois killers, que muitos desistiram de jogar o jogo. Mesmo após muito tempo, com o MMR modificado, você hoje em dia, no elo mais alto, frequentemente encontra Blights viciados em Velozes Furiosos de Afro em Tóquio, pensando que eles são Drift King, deslizando por tudo que é superfície que você pode imaginar. O Blight é forte, mas ele é difícil de masterizar. E esse é o motivo dele não estar entre os killers mais letais do jogo, pois a maioria dos jogadores não sabe fazer Drift com ele. Mas devido a sua capacidade de negar loops a dons roubados que fazem ele recuperar o seu poder Insta ou da Insta Down, o fato dos jogadores serem obrigados a enfrentar ele constantemente por causa do MMR alto, o Hug Tech e a incapacidade dos jogadores casuais de counterar ele, são os maiores motivos do Blight ser o killer mais odiado de 2021. E também um dos mais odiados até hoje. A trajetória do Blight de um killer esquisito e aparentemente fraco para um killer dominante, é exatamente o oposto da trajetória da Perk e Borrow Time, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Água vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.